Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alegria do bom Deus, estamos hoje aqui reunidos para meditarmos sempre sobre a Palavra de Deus, ela que fala ao nosso coração. Hoje nós vamos meditar o Salmo proposto na liturgia de hoje. Em algumas Bíblias é o Salmo 16, em outras é o Salmo 17. Você que tem a Palavra de Deus aí com você, acompanhe comigo a leitura deste Salmo. O refrão de hoje é Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, Pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, E por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, E guardai-me a proteção de vossas asas, E vereis justificada a vossa face, E ao despertar me saciará a vossa presença. Ao despertar me saciará a vossa presença, ó Senhor. Esse Salmo tão bonito vai nos dar hoje motivos de grande esperança. Ele nos é colocado após uma grande leitura de Macabeus. Então, quem quiser também pegar a liturgia de hoje, E ler essa história tão bonita, Da mãe dos filhos de Macabeus, Compreenderá também porque que esse Salmo é colocado logo após. É um Salmo que vai falar de confiança. Confiança naquela pessoa que volta o seu olhar, E o seu grito e o seu clamor para o Senhor. Por isso que ele diz, ó Senhor, Ouvi minha justa causa e escutai o meu clamor. Escutai meu clamor, Senhor Deus. É para Deus que a gente eleva o nosso clamor. É para Deus que a gente clama pedindo amor, justiça, perdão, misericórdia. Nas nossas angústias, nós clamamos ao Senhor, Porque Ele é o Deus da nossa vida. Ninguém mais do que Ele conhece as profundezas do nosso coração. Ninguém mais do que Ele sabe do que nós necessitamos. Ninguém mais do que Ele conhece tudo o que nós precisamos. Então, a gente pergunta, por que clamar? Por que pedir ao Senhor? Porque nós também precisamos disso. Nós, no momento em que pedimos, nós, no momento em que clamamos, Nós tornamos consciente em nós a presença de Deus na nossa vida. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, Mas Ele quer que nós pedimos a Ele. O pedir vai fazer com que eu me reconheça humilde. Eu me coloque no meu lugar de criatura, Daquele que é necessitado do Senhor. A oração, ela serve para mim. Ela não é um favor que eu faço a Deus. Não, Deus não precisa nada, nada de mim. É eu que preciso dEle. Então, a oração vai fazer com que eu me coloque numa consciência E compreenda que sou a criatura que necessito de Deus. Sou aquela que preciso do Senhor. Sou a pessoa que devo clamar a Ele. É por isso que o salmista já fez essa experiência e diz, Olha, a minha justa causa eu coloco em Tuas mãos. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu peço a Você porque eu sei que assim eu serei ouvido. E Ele vai dizendo, Inclina então o Teu ouvido a minha prece, ó meu Deus. Olhe para mim, veja quem eu sou. Sou humilde, sou pequena, Mas eu clamo a Ti com toda a confiança do meu coração. E Ele vai dizendo, Os meus passos eu firmei na vossa estrada. Essa é a grande certeza que nós precisamos. Firmar os nossos passos na estrada do Senhor. Firmar os nossos passos no caminho de Deus. Quantas vezes nós andamos por caminhos erados? Quantas vezes nós andamos por caminhos que não são os caminhos de Deus? Nós podemos de novo voltar, como o salmista, e dizer, Meus passos eu firmei na Tua estrada. Porque a Tua estrada, o Teu caminho, são aqueles que eu devo seguir. E Jesus mesmo diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossos passos devem se firmar nos caminhos do Senhor. E para Ele que nós vamos colocar as nossas angústias. E é para Ele que nós vamos caminhar na Sua direção. E a gente termina pedindo ao Senhor, Me protege, Senhor. Me protege como a pupila dos meus olhos. É o mais precioso. Nossos olhos, a nossa pupila. Cuidar dos nossos olhos, daquilo que nós vemos. Cada um de nós cuida muito, né? Para que a gente possa continuar enxergando. Então, também, isso a gente pede ao Senhor. Senhor, cuida de mim. Cuida de mim com tudo aquilo que eu sou, Na minha pequenez, na minha pobreza, na minha insignificância. Mas cuida de mim. Cuida porque eu coloquei em você a minha esperança. E nós podemos terminar que nem o salmista. E verei justificada a Vossa face, Ao despertar-me saciará a Vossa presença. Que nós possamos, cada dia, saciar-nos, No despertar da nossa vida, Da presença do Senhor. Por isso que, Caminhando nos Seus caminhos, Trilhando nos Seus caminhos, Nos envolvendo o nosso coração a Ele, Nós podemos ter a certeza, também, De que vamos estar sob a sombra das Suas asas. E que Ele vai nos proteger. E que Ele vai estar conosco. Que o Senhor, o Deus da vida, No qual nós colocamos a nossa confiança, No qual nós trilhamos o caminho, Nos Seus caminhos, Possa sempre renovar em nós, A certeza de que Ele nunca nos deixa. Que Ele sempre é presença constante em nossa vida. Ao despertar, Me saciará a Vossa presença, Ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.